Bem-vindo ao BPStat, o portal das estatísticas do Banco de Portugal. Em destaque na home page, encontram os dados mais recentes para os principais indicadores, as últimas notícias divulgadas e as próximas atualizações do calendário de difusão estatística. Na página inicial, também pode consultar a secção Sabia que? e obter mais informação sobre as estatísticas publicadas. Encontra ainda vídeos tutoriais que o ajudam a explorar a informação disponibilizada no BPStat. A partir da barra Menu, visível no topo de todas as páginas de navegação, pode aceder imediatamente aos domínios estatísticos mais procurados. Para uma exploração mais detalhada, acede ao separador Dados e filtre por Domínios, Dimensões e Membros. A ferramenta Filtrar por Termo permite-lhe restringir os resultados. Para facilitar a sua experiência, pode, a qualquer momento, utilizar a caixa de pesquisa que se encontra no topo da página. No separador Publicações, tem acesso a uma lista de artigos publicados pelo Banco de Portugal, organizados por data de publicação. Se quiser saber mais sobre qualquer estatística, acede ao separador Meta Informação. No separador Ajuda, dispõe de mais informação sobre o BPStat. Encontra também um conjunto de perguntas frequentes que o apoiam na utilização do portal. Se tiver dúvidas sobre o significado de alguma palavra ou expressão, utilize o glossário, acessível a partir do fundo da página. Para obter esclarecimentos adicionais, contacte o Banco de Portugal por telefone ou por e-mail. Ajuda, dispõe de mais informação, acessível a partir do fundo da página.